Dodo Félix, nesses 150 anos em Bom Jardim, o senhor tem um pesquisador que conhece da história, eu gostaria agora de falar sobre os destaques. Nesse tempo que Bom Jardim é independente, vamos começar pela igreja. Por exemplo, na questão em relação à igreja, qual foi o padre, o monsenhor, o sacerdócio que mais teve destaque aqui em Bom Jardim pelo trabalho feito. Olha, o padre, o paro que atuou em Bom Jardim, que realmente é um grande destaque, foi o sagrado bispo, ele aqui em Bom Jardim, Dom João da Mata, tem até uma avenida aí na vida, não é nada, avenida Dom João da Mata. Mas ele era o senhor lá em Bom Jardim ou ele se dedicou aqui? Ele era natural também? Não, 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 ele veio de Nazaré, ele na verdade, a origem dele, qual era Lageno? Altinho, 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 Altinho. Lageno, há documento de que ele era nascido em Altinho ou em Lageno, que ficam tudo bom. Qual é o barradinho? Então, veja bem, ele se ordenou o padre, trabalhou em Nazaré, em outros lugares, tem aqui a história dele, não é? Morovo e Bom Jardim. É, tem, tem, exatamente. E ele veio para Bom Jardim e ele fez um grande trabalho em Bom Jardim. Ele era um santo padre, pelo que te disse, pelo que eu lhe dei, ele estava o que tinha da voz pobre, o mar dele, ele quando saiu daqui saiu altamente endividado, porque se chegasse só o pessoal lá pedindo alguma coisa a ele, ele não tinha como, ele era emprestado para dar para o meu amigo dele lá de uma botega, um budegueiro, um lojista, para atender aquele pessoal. Houve uma seca em 1937, em 1937 não, antes. E ele fez o que não podia, junto com esse porto, socorreu do jeito que teve, endividou-se, aí foi sagrado bispo e foi ser bispo daqui, saiu para ser bispo de Cajazeira. Esse foi o maior, o maior evangelho, não desmerecendo demais, ele se teve um desmerecimento aqui mais, aqui porque foram muitos padres, agora o padre que passou há muito tempo aqui, o padre João Pacífico, o padre Antônio, foi o padre que demorava, tiveram uma longa, uma longa vivência em Bochadinho. O padre Borges, que é da família de Serinho, Serinho Borges, e teve vários outros, sabe, que se destacaram. Mas esses três, o padre Antônio, pela pena, ele chegou aqui em 1939, saiu nos anos 70 quando morreu. O padre que sucedeu, antes dele, passou uns padres assim, rapidamente, mas o padre, o padre João Freire, demorou muito tempo também. E o padre Borges também demorou um bocado. Então, se esse fosse um texto, talvez, não vejo o outro assim que você possa destacar. Bom destaque maior foi para você e o Marco. Na questão da educação aqui em Bojardinho, durante esses 150 anos, a professora ou professor, por mais que se destacou? Dona Lili foi uma professora de grande destaque, a matriota, principalmente D. Tomás de Santo Maior, que é um ginásio, né. Agora, há quem diga que Bom Jardim não tinha educação. Bom Jardim, né, do senhor? E na questão da cultura? Bom Jardim é considerado, inclusive, a terra na música. Bom Jardim, quem foi que mais se destacou e que elevou o nome de Bom Jardim na parte cultural? Na parte musical, eu digo, na parte interna. Na parte cultural. Na parte cultural. De modo geral, olha, até que Bom Jardim sempre foi num lugar de cultura. Agora, isso por conta própria, porque os poderes públicos, houve ajuda, mas muito insignificante em relação ao potencial cultural de Bom Jardim. Houve ajuda, não se pode negar, sabe? Mas mereceria muito mais. E para finalizarmos agora, na parte da comunicação. É a minha raiva. A comunicação, repai. A primeira comunicação de Bom Jardim começou com o Valonil, né. Quando houve a Copa do Mundo de 1938, o presidente do Valonil, Paulo Souto, era Paulo Souto, acho que era Paulo Souto. Comprou um rádio, não havia o Valonil, era lá embaixo da rua da palha, tentou um rádio lá, foi ele, eu ouvi isso, eu não estou muito lembrando agora aqui. Porque não havia tanta coisa que eu pensei. Eu não estou de esperança, eu sempre sou pegado no improviso assim. Aí não consegue. O livro tem seiscentos e quinhentos e oitenta e noventa e novecentos rádios. Mas na época do Valonil teve rádio e teve o Valonil. Exatamente. O pessoal começou a ouvir a Copa do Mundo que estava rolando lá na Itália. Na Itália, na Europa, não estou lembrando se era na Itália. A de trinta e oitenta e novecentos rádios. Mas para esse rádio chega o alcance de várias pessoas da cidade, era que estavam falando? Não, mas o rádio da cidade todo mundo corria para lá para ouvir a Itália, na rua da palha, rapaz. Depois quando com a construção do Valonil, aliás aquele prédio já foi construído, não foi para... Era o centro de cultura. Quando ele encerrou as atividades, o Valonil já estava formado, aí ele entregou a seta para ser a seta do clube, né. E o rádio, aí compraram o rádio para lá e tinha um fisto de som. Já não era rádio, fisto de som. Porque eu morava ali embaixo, aí perto da igrejinha, e eu ficava, eu de noite ouvia as músicas do Valonil. Seu crédito teve grandes presidentes, como Paulo Souto, como os grandes presidentes do Valonil, Paulo Souto, o Bito Celso, que era avô do Bussu Mário, e o Custódio Cabral, que era também tio do pai do Bussu Mário. Esses foram os três presidentes mais destacados no Brasil. Teve vários outros, né. Mas teve muita... era uma comunicação. Em grandes bais, isso aí também é outra coisa que está no livro, e vocês poderão ver. Agora, e depois de lá para cá, a partir de 250, o senhor Américo Cedices, poeta Américo Cedices, que era pai de Dona Célia, ele escreveu nos jornais de tudo o que acontecia em Bom Jardim. Era considerado um colunista de jornal. É, colunista de jornal. Ele tinha um colunista de jornal, exatamente. É, quase que semanal, ou às quinzenal, pelo menos, né. Depois dele, quando ele não estava mais... Aí tem aí, Jota Sobrinho, que era um jornalista. E Bom Jardim teve inúmeros jornais. Desde o primeiro jornal de Bom Jardim foi de 1901. Circulava na cidade. Circulava na cidade. O jornal Semana foi o mais importante deles, que é o doutor Oswaldo Rima. Ele circulou de 1926 a 1937. Era semanal. Todo domingo ele estava na praça. E ele tinha mais, mais... Ele tinha mais gente ali nesse jornal, de fora do Bom Jardim, do que do Bom Jardim. Ele estava assinando, assim, quem mandava pelo correio. Por exemplo? Seu mané da Semana era o pai de Chico, Chico... Chico Lima. Uhum. Francisco Grosso Alvarado. Exato, né. Ele era o trabalhador de jornal e entregava o jornal. Por isso que ele ficou conhecido como Mané da Semana. Porque ele... O jornal chamava-se A Semana. O avô do ex-prefeito Miguel. Isso, isso. O jornal chamava-se A Semana e Mané da Semana ficou conhecido lá. Mas teve vários outros. Agora, o mais duradouro e o mais importante era isso aí. O jornal A Semana. A Semana. Toda oferta foi um prazer. E pra encerrar... É verdade. Não podemos esquecer... A Brasa foi a nossa sardinha, né? A CUTFN... Sim, a primeira rádio... A primeira rádio... Registrada, né? A primeira rádio registrada, no caso. A Rádio Oficial. A Rádio Oficial. A Rádio.FM. E fomos nós, né? Eu, o Mussumário, o Guilherme Valferragem, Roberto Ivo... E o... Dona Eva participou. Um bocado de gente aí que eu não... Da direção, né? João Freire... Era o nosso... Se não fosse João Freire... Era notista... Notista lá... Importante... Importante... Fundamental... Na questão técnica, né? Enfim... Hoje... Eu estou no ar ainda, né? Não está dando o recado... Como é possível. É isso. Então, mais uma vez, agradecemos a sua participação conosco. Fica aqui o microfone para as suas considerações finais. Pode olhar para a câmara e deixar sua mensagem nos 150 anos em Monjardim. Bom, então, eu agradeço a presença de Luiz aqui com o nosso amigo ali, Givanil. Que está sendo sonoplasta. Antigamente chamava sonoplasta, sonoblastista. Sonoplatista. E nós temos agora... Segunda-feira aí, mãos passando do nosso município. Tem uma relação aí de pessoas homenageadas. E... Vai ser inaugurada uma galeria dos ex-prefeitos, né? Tem umas ruas que vão receber agora umas ruas com umas placas de... E... Azulejo. E vai ter até alguma coisa aí. Alguma coisa vai ficar... Vai ficar marcada quando a gente fala, ok? Então, obrigado Luiz. Para que a gente trabalhe mais uma vez a você. E... E... Aos ouvidos e aos internatos que vão ver essa entrevista. Ok? Começamos com o poeta, escritor, Donor Félix, autor do livro, Bom Jardim, Tempo... E Memória. Bom Jardim, Tempo e Memória. Falando um pouco sobre a história de Bom Jardim nos 150 anos de Independência. A reportagem é de Luiz Cruz. Bom Jardim, expressão imortal, no raiá da manhã proferida. Bom Jardim, Tempo e Memória. 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 São Teus rios, Teus céus, Tuas fontes, Tuas serras azuis e fonentes. Linda joia engastada entre montes Que beleza não tens concorrentes As paisagens tão belas que as tentas Com certeza outras terras não tem Sei quem nasce em teu chão acalentas Os que adotam as afagas também Ressou o bravo de emoção sem fim Quando batizado foste bom já vi Ressou o bravo de emoção sem fim Quando batizado foste bom já vi Por teus filhos e veras brilhantes Tua história de glórias repleta Tomará os teus feitos marcantes Cada músico, artista ou poeta Ressou o bravo de emoção sem fim Quando batizado foste bom já vi Ressou o bravo de emoção sem fim Quando batizado foste bom já vi Ressou o bravo de emoção sem fim 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 fim